Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui com a Alice Ariane e elas vão contar um pouquinho pra vocês o que elas estão achando aqui de Portugal após estarem aqui há seis meses. Então vem com a gente! Antes de começar, já curte aqui esse vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito e já compartilha esse vídeo com outras pessoas porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Então Alice, quais são as suas impressões, assim, algo que te chamou bastante atenção assim que você chegou aqui em Portugal? A primeira coisa que eu posso falar é que acho que só quem vai entender mesmo é quem realmente já veio pra cá e já experienciou aqui, é a limpeza da cidade. Acho que o fato de ter muito verde, ser bem cuidado, de não ter lixo nas ruas, essas coisas fazem o ambiente ficar muito mais harmônico, mais limpo. Esse é o primeiro ponto, assim, bem evidente. E você, Ariane, o que que te chamou, assim, a atenção de cara quando você chegou aqui em Portugal? O que eu achei foi sobre o anoitecer, que na primavera, por exemplo, anoitece mais tarde. São nove horas da noite e anoitece logo só às dez horas da noite. É porque, pra quem não sabe, aqui em Portugal, no inverno, anoitece bem mais cedo. Então, tipo, umas seis horas já tá o céu ficando escuro. E agora, né, começa na primavera e agora no verão fica ainda mais tarde o anoitecer. Então, agora dá nove e pouca da noite. O sol ainda está começando a se pôr. Então, realmente, é um impacto bem diferente mesmo. A gente estranha bastante, principalmente pra nós que viemos da Paraíba, onde amanhece muito cedo e também anoitece muito cedo. Então, às vezes, a gente esquece até de comer, de jantar. Quando vê, tô com fome, quando vai olhar, já são oito horas e ainda tá solzão no céu. E você, Alissa, o que foi que você achou, assim, bem estranho aqui? O que eu achei mais estranho aqui foi... A primeira coisa foi a falta de pressa das pessoas aqui. Então, se você for, por exemplo, de uma pessoa, você vai ver as pessoas apressadas, falando no celular, andando mais rápido, ficando mais impaciente nas filas. Aqui não. Aqui, as pessoas que estão na fila do caixa estão conversando, a vendedora tá conversando com o cliente. Aí a vendedora sai e você fica lá esperando a vendedora voltar e depois ela conversa mais um pouco. E a pessoa que tá pra ser atendida tá lá esperando, entendeu? Sem pressa nenhuma. Isso é o primeiro impacto que eu tive, muito diferente. É, porque quem vem do Brasil tá acostumado mais com aquele ritmo muito frenético, muito agitado. Então, a gente chega aqui e a gente vê que as pessoas são mais tranquilas. Então, assim, fazem as coisas com muito mais paciência, não tem aquela pressa de tá fazendo tudo muito rápido. Então, realmente, a gente estranha um pouquinho isso mesmo. Outra coisa também é que aqui não tem o costume de se usar cartão de crédito. Então, se você for fazer uma compra, compra for, sei lá, 100 euros, não tem como você ter a opção de parcelar a compra. Você tem que ter os 100 euros pra dar na hora, pá, tudo. E no Brasil não. No Brasil a gente realmente tem muito costume de usar cartão de crédito. Por isso que no Brasil as pessoas ficam tão mais endividadas do que aqui. Porque aqui acaba que você quer comprar alguma coisa, você vai primeiro juntar aquele valor e aí você vai comprar a vista, né? No Brasil não, a gente acaba atropelando um pouco os passos. Porque a gente tem à nossa disposição o cartão de crédito. Então, por isso que às vezes acaba realmente que a pessoa tem mais um descontrolezinho financeiro. E aí, Ariane, o que você achou de mais interessante aqui em Portugal? Foi sobre os alunos terem mais liberdade de sair das escolas pra fazer outras coisas na pausa. Por exemplo, eu vou almoçar. Eu posso ter uma opção de almoçar em casa, almoçar na escola ou posso sair pra almoçar, caso os pais autorizem. E você, Alice, o que você achou de interessante aqui? O que foi uma surpresa muito agradável foi a presença do Brasil aqui em Portugal. Então, cansei de escutar já no meu quarto, à noitinha, músicas brasileiras, os jovens aqui escutando as músicas brasileiras que estão em alta no Brasil também. Então, a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei em choque que eu nunca esperava escutar essas coisas novamente aqui. E outra coisa também é a facilidade de se viajar por Portugal. Então, tem muitos cantos aqui pra você visitar, pra você conhecer. E é muito fácil você ir lá e visitar. Porque é tudo muito mais próximo, né? Porque no Brasil a gente tem essa dificuldade que como o país é muito grande, então, além de ser muito caro, você tá viajando dentro do próprio Brasil, às vezes sai mais barato você viajar pra fora do país do que dentro do próprio Brasil. Ainda tem a distância mesmo geográfica, né? Porque aqui você, em duas horas, três horas, você consegue praticamente rodar o país todo, né? De um ponto a outro. Então, realmente é muito legal a gente ter a oportunidade de conhecer outros lugares de forma tão fácil. Além disso, o país, ele tá preparado pra essas viagens, entendeu? Então, as estradas aqui, as ruas, são preparadas pra isso, são bem pavimentadas. É basicamente uma viagem em linha reta. Mais ou menos, em linha reta. Então, é algo muito mais agradável de se... É uma viagem mais agradável de se fazer, muito mais rápida. Menos cansativa, né? Mais segura também. Isso, porque no Brasil tem muito disso. Às vezes não é nem tão distante, mas a estrada não é boa, tem muito buraco, essas coisas. Então, acaba que você tem que dirigir mais devagar, você tem que dirigir com mais cuidado. Então, aqui, como tem essa facilidade, às vezes você pensa que é só as BRs, né? Como tem no Brasil, né? São as autoestradas aqui. Mas não são. Até as ruas mesmo de cidades pequenininhas, são tudo em boas condições. Então, realmente, isso facilita muito. E é algo que chama bastante atenção mesmo, de pelo menos quem vem da nossa região, lá do Brasil, que costuma ver as estradas realmente em situações bem complicadas. E também tem muitas promoções de passagens por dentro da Europa. É verdade. Então, a gente está sempre vendo por aí passagens baratinhas, tipo 10 euros, 15 euros, você consegue ir para um outro país. Então, isso também facilita bastante, né? De você ter como viajar e conhecer novos lugares. E se você for morar na região do Nordeste, que você vai amar, é que aqui tem cuscuz e tapioca. Então, é incrível, é maravilhoso essa descoberta aqui em Portugal, porque eu vim para cá pensando, meu Deus, eu não vou mais comer cuscuz. Eu como todo dia cuscuz. Como é que eu vou viver sem cuscuz? E aqui tem. É, pelo menos aqui, assim, em Portugal, no modo geral, tem muito brasileiro. E aqui em Torres Vila, a gente tem bastante brasileiro. Então, praticamente, para todo lugar que a gente vai aqui em Torres, a gente sempre escuta assim, é brasileiro, a gente já nota pelo sotaque. Então, assim, a gente ter locais onde se vende cuscuz, onde se vende tapioca, essas comidas típicas mesmo do Nordeste. A gente fica muito... Açaí também, isso mesmo. A gente fica realmente assim, com o coração quentinho, né? De poder estar comendo essas coisas. Então, assim, de um modo geral, Portugal atendeu as expectativas de vocês, foi melhor, foi pior do que o que vocês acharam? Estão felizes de estar aqui? Estão arrependidas de ter vindo? Arrependida não, nunca. Porque aqui é só o fato da pessoa se sentir segura na rua já é algo, assim, incrível. Não, não me arrependo, definitivamente. Porque aqui, apesar da distância da família, que é um ponto que pesa bastante, mas só de ter uma segurança, uma qualidade de vida melhor, um acesso também a várias oportunidades no futuro. Então, só esses aspectos já consigo falar que aqui eu estou gostando bastante. E você, Ariane? Eu concordo com a Alice, que aqui também tem uma qualidade de vida melhor, são questões de segurança também melhores, mais oportunidades de ir. E nós irmos para as escolas públicas, mas que são em boas condições. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha. Já vai lá no nosso Instagram, no arroba Escolha Europa, vai lá seguir a gente. A gente tem muito conteúdo interessante, conteúdo útil para você que está querendo vir aqui para Portugal e para você que já mora aqui também, porque a gente nunca sabe de tudo. então, às vezes, você sabe de uma informação que a gente não sabe, a gente sabe de uma informação que você não sabe e a gente está ali para compartilhar essas informações com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau!